Ué, não tá abrindo, pessoal? Vamos aguardar, então. Enquanto isso, deixa eu conversar com vocês. Galera, é o seguinte. Esse método novo, atualizado 2021, galera, não precisa você ir em outros canais, ficar procurando, você não precisa ficar memorizando. Aliás, você precisa memorizar, sim. Mas, assim, memorizar só aquilo que você vai fazer num momento, entendeu, pessoal? Travou tudo aqui, então pera um pouquinho que eu já volto. Aguenta aí. Beleza, pessoal. Eu acho que agora vai, hein, mano. Eu acho que agora vai, mano. Vamos lá, então. Cadê minhas caixas, velho? Aí, pô! O cara tá querendo roubar minha caixa de bala, velho. Beleza, pessoal. Vamos ver aqui o que tá com a place. Como que eu ganhei as quatro caixas lendárias, galera? Vou explicar pra vocês já, já. Espera só um pouquinho. Uma segunda. O mecatrônico, que eu já tinha. Tá tudo bugado, galera. Olha que bug. Olha que bug louco, galera. O negócio é que ele sobe, tá? Aí, pronto! Pronto, galera. Como diria o Cebolinha. Pronto, galera. Mais um taco lendário. Tá, tá pronto. Daí, galera. Que legal, velho. Não acredito. Mais um taco lendário, galera. Aí que bom, velho. Pessoal, é o seguinte. Eu ganhei esse taco lendário. E eu vou ganhar as vacinas. Como, galera? Como que eu fiz isso? Eu vou explicar pra vocês, galera. Agora vocês vão aguardar que eu vou... Eu só vou pegar... Deixa eu ver. Acho que não tem mais nenhum golden shot aqui, né? Ó, eu tenho que esperar liberar mais um golden shot. Que tá aqui na frente. Tá vendo? Num 24 aqui. Tá vendo? Então, pessoal. Quando eu chegar nesse golden shot, eu vou mostrar pra vocês como que eu peguei essas quatro caixas lendárias. Beleza? Então, aguenta aí que eu vou jogar lá e a gente já volta. É nóis. Pessoal. Olha isso aqui, velho. 943, cara. Eu acho que é o nível mais alto que eu jogo nesse jogo, velho. O cara já ganhou 5B na vida, parça. É o nível mais alto que eu já peguei, cara. Aqui em... Aqui em... Como é o nome? Aqui em... Ah, Nine Bom, né, galera? Olha o cara, velho. Olha isso aqui, ó. 150 anéis de Vanessa, 210 de Berlim, 100 de Mumbai. O cara é monstro, galera. 100 anéis em Miami. Nossa, já... Já perdi esse jogo, né, mano? Já perdi esse jogo, óbvio, né, mano? O cara é o nível mais alto que eu já peguei na vida, mano. Tô torcendo pra esse cara fazer uma besteirinha, mas como é que um cara em 943 vai fazer uma besteirinha? Impossível, né, mano? Não tem nem como. Caraca, mano. Pra mim vai ser uma honra perder pra esse cara, velho. Na moral. Olha isso, cara. O cara já ganhou 100... Nossa, o cara ganhou 100 mil jogos, mano. 55% de aproveitamento. O cara tem um percentual bom por cima, mano. Ó, o cara joga direitinho, mano. Kevin, do Canadá. Vou até fazer amizade com esse cara aqui, mano. Não dá pra fazer amizade. Acho que eu já apertei pra ser amigo dele, esse pá. Acho que já é meu amigo, já. Não, não é não. Não é amigo, não. Senão ia aparecer ali a disputinha ali contra amigos. Mas não é não. Para, 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 para. Nossa, fez besteira, velho. Vamos ver se ele é bom na tabela, galera. Ah, não. A tabelinha é boa, hein. Vai matar, cheque. Matou de boa. Nossa, o cara não... Por isso, pessoal, que eu falo pra vocês, velho. O jogo só acaba quando termina ganhando do nível mais alto aqui, galera. No meio do tutorial aqui eu ganhando o jogo pra subir, pra chegar lá no... Do Golden Shot me aparece esse cara nível 900 e... Opa. Aqui eu não posso errar. Tô nervoso, galera. Olha esse nível. Olha esse nível, galera. 943, mano. Nossa, pessoal. Vou ganhar do nível 943. Não me bala. Galera, não acredito, velho. Ganhei do cara, mano. Você viu a tabela que eu ganhei, mano? Eu acho que eu acertava com a tabela. É, pessoal. É isso aí. Então eu já tenho quatro anezinhos aqui. Tô indo pro quinto anel aqui. Olha aí, ó. Grande Kevin. Olha o Kevin. Você é um cara foda, velho. Tira o chapéu pra esse cara. E eu tava feliz de perder pra esse cara, mano. Bom, pessoal. É isso. Eu vou voltar aqui, então, pro pause, né? Pausar o negócio aqui porque já tô quase, tá vendo? Então já tô no 20. Tem que chegar no 24 ali pra continuar o tutorial. Então aguenta aí que eu já volto. É nóis. Fala, pessoal. Tô jogando o primeiro jogo do Winstreak aqui. Já vou ganhar ele. Na verdade, eu esqueci, galera. O Winstreak é bem melhor pra você conseguir pegar os prêmios rápidos do... Ah, os prêmios lá, né? Do... Do Paul Pes, né? Deixa eu só ver aqui se tá caindo essa bola. Acho que tá. Não, não. Nossa, velho. Saiu uma épica ali, mano. Isso é um kiss shot, meu irmão. Um kiss shot. Quando você bate na... Na bolinha e a branca termina de empurrar a bola pro... Depois de bater na outra caçapa, né? Pra caçapa. A gente chama esse de kiss shot. É um trick shot, né, galera? Dá cagada, mas beleza. Então ganhei o primeiro jogo aqui do Street, galera. Queria mostrar pra vocês aqui. Aproveita aí que eu acabei pegando essa jogada bonita aí. Então, só mais um minutinho que eu já volto pra terminar de dar o tutorial lá. Aguenta aí. Pessoal, voltei pra finalizar o vídeo. Nem acredito, galera. Comecei a gravar esse vídeo ontem. Sábado, hoje é domingo. Então, pessoal, eu no fim acabei subindo o pano aqui meu pop-ass pelo evento mesmo. Cheguei no meu sexto anel porque no Moonlight Winstreet eu acabei perdendo aqui, galera. E como eu já tenho esse anel nem quis gastar nota aí. Então, pessoal, o que aconteceu? Ontem eu tava gravando, gravei, peguei o outro Golden Shop, mas eu errei a força, galera. Aí eu fui explicar um negócio pra vocês e explicar e não deu certo. porque errei a força. Mas, pessoal, vamos lá então pra resumir logo pra não perder mais tempo. Vamos então finalizar esse tutorial aqui. Pessoal, tá vendo que eu já peguei as quatro caixas lendárias e falta 60 notas, certo? Então, pessoal, o que eu fiz aqui, ó? Você vai esperar, você vai deixar passar todos os lookshots até o dia que chegar esses que você mira no meio. Você vai mirar bem no meio igual eu tô fazendo agora aqui, ó. Agora tá um pouco ruim de saber onde é o meio porque tá apagado ali o bendito da bolinha do meio ali, certo? Deixa eu ver aqui, acho que é um pouquinho mais pra cá, ó. Pra baixo, aí. Acredito eu que é... É uma fina, né, mano? É uma fininha. E aqui é um pouquinho mais de 2,5. Ontem eu usei 2,5 de força. Então, tá vendo? 2,5 de força um pouquinho mais. Aí, ó. Agora sim, acertei, tá vendo? Aí, pessoal, acertei bem no meio, tá vendo? Então, quando você achar, pessoal, no lookshot a força que você precisa porque você só vai memorizar a força. A mira vai ser sempre no meio da bolinha. Esse que você vai bater a amarela direta no meio geralmente elas vêm de fina. Então, já peguei aqui as matinhas. Então, tá vendo ontem, olha lá, ó. Pode ver que os 70k que eu ganhei na 75k. Eu peguei errado ontem. Então, agora tá certo, pessoal. Peguei lá, então, as 4 caixas lendárias 60 notas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa pela demora aí. O vídeo ficou longo. Acabei mostrando eu jogando e etc. Enfim, não fica boçando umas jogadinhas bonitas aí. Se esse vídeo te ajudou, deixe nos comentários. Esse método é infalível, pessoal. Não tem como você errar. Não tem porque... Eu errei de bobeira. Porque, na verdade, eu esqueci que era um pouquinho mais de 2,5. Acabei usando 2,5 e ele bateu no 75. Então, por isso que eu, no fim, acabei demorando e terminando esse vídeo aqui no dia seguinte. Mas é isso, pessoal. Deixa o seu like se esse vídeo te ajudou. Comenta. Compartilha ele pra ajudar seus parceirinhos aí. Desculpa prolongar tanto esse vídeo. E é isso. Até o próximo. Não esquece, então. Você vai lá no... Vai lá no look shot. Pega esses que é de preferência que você vai mirar no meio. Bem no meiozinho ali do... Do... Do alvo, né? E aí, você mirou no meinho. Memoriza bem a força. Memoriza exatamente a força de preferência quando a bola chegar perto do centro ou no centro. Porque daí você já garante o primeiro prêmio, né? Que você vai pegar primeiro as 5 notinhas. Você vai pegar depois... Geralmente esse que vem 100 notas, 50 notas é o melhor que tem. Ou o da caixa lendária. Igual eu peguei a caixa lendária 60 notas. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E até o próximo. Abração. Tchau. Fiquei por aqui.